Nessa quarta-feira lançou o primeiro episódio de Loki e eu e o Faça estamos aqui para trazer nossas primeiras impressões e uma pequena crítica sobre o que achamos desse episódio. Pois é, então com vocês, essas são as nossas primeiras reações da nova série Loki. Aí você coloca, uuuh, aí... Primeiramente, tu gostou? Eu gostei, eu achei que é um começo, assim como todas as séries da Marvel, obviamente, todas as séries da Marvel têm um início bem otimista. Cara, eu gostei pra caramba. Eu gostei especialmente porque eu acho que pegou as duas coisas que eu mais gosto da Marvel, pra as pessoas terem uma noção. O cara, obviamente, assistiu tudo que o cara é mega fã de Marvel, então sem dúvida assistiu tudo que é filme, série da Marvel. Eu assisti, acho que quase tudo, acho que eu só não assisti um dos filmes do Homem de Ferro e não assisti o Falcão e o Soldado Invernal. Porque, geralmente, quando eles estão muito focados no bagulho mais militar do negócio, é uma coisa que não me interessa tanto. Eu gosto muito da forma como a Marvel constrói mundos e como eles constroem os personagens mais carismáticos deles. E nem Guardiões da Galáxia, acho que eles pegaram isso muito bem, pegaram e construíram um mundo muito da hora em volta de um dos personagens mais carismáticos deles. Então eu já gostei pra caramba. Acho que pode gerar uma série bem interessante. É, todas as séries da Marvel, elas estão acertando até que bem. Eu vou ser bem sincero, eu acho que dessa leva, dessas três séries, a pior pra mim é a Wandavision. Eu acho que essa aí é a série que mais, assim, eu acho que aos poucos ela vai perdendo a qualidade, sabe? Quando as séries vão lançando. Bloco, pra mim, eu acho que ele tem um grande potencial de ser até melhor do que Falcão e o Soldado Invernal. Porque ele já deixou bem claro que vai explorar o universo da Marvel de uma forma bem expandida, né? Já falaram que teve sim o multiverso, teve outras linhas temporais. A gente vê sobre o Nexus, né? As linhas do tempo. Então eu acho que ele abre portas pra muita coisa e que a galera tá muito doida pra saber. A gente já sabe que o próximo filme do Doutor Estranho e do Homem-Aranha vão ter a ver com o multiverso, né? Não, o Homem-Aranha não tá confirmado que vai ter o multiverso. E o multiverso... Ah, mas as pessoas já estão sentindo que vai ter o Top Top do Molina, vai ter o Electro do Jamie Foxx, ou seja, que vai ter os outros Homem-Aranha. Mesmo que eles estejam trazendo atores antigos e um ator esteja confirmando alguma coisa, essa parte eu vou ser o advogado do tempo. Por quê? O ator do J.P. Simons, ele voltou ao papel do J.J. Jameson, mas não é o mesmo J.J. Jameson do Tobey Maguire, entende? É, o do... Agora me fugiu o nome do drama, do irmão da Wanda, voltou o mesmo ator que fazia ele no X-Men. Exatamente, não era especialmente o Mercúrio. Então, assim, eu tô bem cético, eu vou ser bem sincero, mesmo esse trazendo o ator do Tork Topps, eu só vou acreditar mesmo quando tiver um trailer, que a proposta eu acho que a gente já vai ter trailer dia 28 ou dia 29 desse mês. Mas vamos voltar pra Loki. Primeiramente, antes da gente falar muito, aprofundadamente, de referências a tanto o universo da Marvel, tanto a outras coisas que eles referenciam, o que tu achou desse ponto de partida, digamos? Tu acha que é uma expansão natural pro personagem do Loki? Eu sempre fiquei um pouco pé atrás, porque eu achava que o desenvolvimento do Loki, né, ele ia todo por água abaixo, né, porque o Loki de O Mundo Sombrio, o de Ragnarok e o de Guerra Infinita é um Loki totalmente diferente. Mas você vê que aquele Loki que morreu, ele meio que, entre aspas, está voltando nesse Loki, né, porque esse Loki, ele praticamente viu toda a sua linha do tempo, mas a minha preocupação já foi embora, e eu acho que ele tem um bom começo, né, dentro da jornada do herói, que ambos conhecemos como funciona a jornada do herói, ele tem uma grande chance de ter um arco de redenção e de se tornar um herói. Eu acho que esse até sendo a minha fé, por causa que eu vi que uma pessoa fez uma analogia, que o Homem de Ferro, né, ele cai no deserto quando ele começa sendo o Homem de Ferro, né, a armadura ele cai no deserto pra simbolizar o início da sua jornada. O Loki, ele é da mesma maneira, ele cai no deserto. Aliás, em termos técnicos, acho que essa tema é que o WandaVision, como eu disse, eu não cheguei a ver o Falcão e o Soldado Invernal, mas em termos técnicos, eu acho que ela se aproxima muito bem aos outros filmes. O WandaVision, obviamente, eles queriam que elas tivessem uma pegada... É, eles já queriam que elas tivessem uma pegada séria, mas até no episódio final, que era pra ter uma épica batalha e altos efeitos especiais, não tava tão convincente, ainda via que era meio que um orçamento secundário da Marvel. Já com o Loki, acho que eles estão com uma qualidade tão boa, não só quanto os outros filmes da Marvel, mas também... Eu reparei algumas tecnologias do Mandalorian ali, especificamente. Eu reparei, eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que na cena do deserto, eles usaram aquela tecnologia da parede de LED, que eles usaram no Mandalorian. Exatamente. Mas até mesmo dentro da TVA, um que eu já gostei muito do design do cenário, em termos de efeitos especiais, em termos de renderização ali, na hora que ele vê toda aquela stage meio futurista, acho que foi muito bem renderizada, um efeito que convence mesmo. Pelo menos tanto quanto alguma coisa tipo Capitã Marvel ali. Você sabe que você tem aquela sensação muito cromaquinha? É, eu achei que ficou bem orgânico. Eu não vou mentir que eu tive alguns certos incômodos. O fogo, por exemplo, no final, eu senti que ele... Eu acho que teve um bastante efeito visual, porque ele parecia meio artificial pra mim. Também tem aquela questão que, quando mostro o cenário, mesmo ele sendo bem renderizado, ainda tem umas certas falhas lá, que você acaba por perceber. Obviamente, é bem comum, mas... Eu gostei muito dos cenários. É que aquela coisa é um cenário bonito, mas aí não um cenário. Você percebe muito... Eu senti muito essa referência ao Covid, né? Eu posso estar enganado por questão da produção do Loki, mas eu acho que o Loki foi durante a produção durante o Covid, que você percebe que tem muitas, mas muitas cenas em área fechada, né? Não tem muitas cenas abertas. Bem fechada mesmo. A TVA é aquela coisa que... Acho que pode ser não só do Covid, mas também pelo orçamento. Acho que eles usaram muito bem o orçamento, mas acho que talvez possa ser por isso que eles gravaram tantas cenas internas. É, aquela coisa que você percebe que tem uma certa artificialidade, mas eu, como eu gosto muito de filmes que constroem todo um cenário pra construir um mundo, acho que isso não me incomodou tanto. Vamos, então, falar um pouco, então, das referências, né? Sim, que aí tu pode falar muitas referências da Marvel e depois eu falo de algumas referências ali que não são da Marvel que eu percebi. O pôr do sol, o amanhecer. Não, as luzes, né? As luzes é... Vocês gostam de falar do pôr do sol e do amanhecer e eu... E a história que vai se manifestar aí você vai pegando as cores e vai parecendo que vai ficar... Pior é que eu nem ia falar tudo isso, eu ia falar mais... O pôr do sol acaba de noite pra dar a sensação que foi um ciclo completo. É, Fih, olha, que é verdade. Pior é que eu nem tinha percebido tudo isso nisso, mas... Eu ia falar mais na real... Eu ia falar de um pôr do sol. Eu ia falar mais mesmo, tanto da animação que passa, quanto daquela parte do avião. Primeiramente, a animação é uma referência à UPA e isso ajuda demais a colocar a série meio que naquele mundo dos anos 50, 60. Era uma animação bem simplificada, mas muito estilizada. E eu acho que ela casa muito bem com tanto o cenário quanto a ideia dessa coisa temporal. E o negócio do avião? Eu fiquei muito surpreso de eles terem mencionado aquilo, porque eu não sei ficar ligado. Mas aquilo é uma referência a um cara de verdade. Não, Fih, eu tô ligado que é um caso real. Pois é. Bem legal isso que eles têm trazido. É, tentar trazer que o Loki tem uma certa importância na Terra, né? Ele teve uma certa participação na Terra, né? E acho que dá até pra dentro dessa série eles explorarem um pouco mais as loucuras que o Loki fez ao longo do tempo. Uma referência aqui que eu acho que eu queria falar é que no papel do Loki já é oficial. Isso é 100% oficializado. Que o Loki é gender fluid. Eu vou dizer que eu não esperava tanto isso, mas, cara, faz sentido. Porque explorar a mitologia é o que tá todo mundo falando, né? Na mitologia ele até vira um cavalo, Valência. Eu até entendo que tem uma situação assim, ah, como assim? Não faz sentido. Mas, cara, pro Loki faz todo sentido. É, o Loki ele é o deus da mentira, né? Ele faz o que é necessário pra contingir o que ele quer. Basicamente isso. Então ele muda de forma. Ele faz toda a sua manipulação. Eu achei isso bem legal. Uma das referências que eu vou te dizer, que dói até meu coração, que eu acho que eles tentaram fazer uma referência ao Mephisto. Mas essa história do Mephisto já tá batida em toda a série. Eles estão falando que o Mephisto vai aparecer. Mas aí eu acho que foi uma pequena referência ao Mephisto. Pois é, pois é que a Agatha Hartnett tem uma conexão com o Mephisto. Tem o do Ark, que eu falei, que é um easter egg. Tem uma referência ao Doctor Who. Não é explicitamente uma referência ao Doctor Who. Sim, sim, sim. Ele fala que o Kuba é uma referência ao Kuba. Ele chama de um maluco de um criminoso na caixa azul. É uma referência, acredito eu, que seja direta ao Doctor Who. Justamente porque tem viagem no tempo e tudo mais. Impossível não referenciar. Existem algumas outras referências envolvendo o Nexus. Que a linha sagrada se chama Nexus. A Wanda, o poder da Wanda envolve o Nexus. Então tem muita gente acreditando que a Wanda pode ser a desencadeadora do multiverso. Temos a questão da linha dos tempos, né? As linhas dos tempos e os multiversos, elas tiveram uma batalha, né? Pra unificar em uma linha só. Eu senti que isso foi uma referência muito grande a Battle World, que é uma saga das guerras secretas da Marvel. Que também, pra mim, é tipo uma cópia de Crise nas Infinitas Terras da DC. Eu tô muito interessado pra ver pra onde que isso tudo vai. E eu acho bem legal que as séries do Disney Plus, e isso também tem muito a ver com o Mandalorian, também, não se sentem muito como séries meio de lado, assim. Elas têm importância dentro do universo. Eu meio que mencionei que semana passada eu fiz um vídeo sobre qual é o melhor streaming. E eu mencionei que a Disney parecia estar dando bastante atenção a séries baseadas em franquia. Mas isso é muito interessante. Mesmo eles não dando tanta atenção a séries originais, pelo menos as séries que eles estão dando atenção não parecem secundárias, elas parecem terem pontos centrais das suas respectivas franquias. Eu tô bem animado com todas essas coisas, né? Tá trazendo muitas coisas do Disney Plus. Mês de julho já temos Iuba Negra, agosto, What If? Setembro, Shang-Chi. Outubro, eu acho que é Gavião Arqueiro, mas isso é só a especulação. Novembro, Os Eternos. Dezembro, Homem-Aranha. Então temos muita coisa da Marvel esse ano. E é realmente esse ponto. A Disney realmente tá dando devida atenção. Ainda mais porque as séries, elas têm um nível de filme, né? O orçamento de filme. Pois é. Pra mim isso é um ponto positivo, que as séries elas são curtas, né? Seis episódios, cinquenta minutos. É que, e ser semanal, é que você tem a sensação que você tá assistindo um grande filme, sabe? Você não sente que você tá assistindo alguns feelers ou algumas coisas que arrastam o plot como acontece com algumas séries da CW, tipo Flash, que tem 23 episódios, 22 episódios da temporada. Pois é, eu acho que isso também funciona melhor pra Marvel do que as séries antigas da... É, que nem eu disse, séries da CW, da DC e as séries da Marvel, da Netflix e da ABC. Sim, né? A gente coloca também as séries Fugitilos e Manta e Adaga, que também faz parte, né? Tu vê que essas séries elas tinham mais um orçamento de TV mesmo, a TV mais tradicional. Enquanto essas parecem estar indo mais pra um lado de um orçamento mais free streaming. Dá pra ver que a Disney tá investindo em conteúdo pro Disney Plus. Até mesmo comparado com o Netflix e Prime, que já investem um monte de conteúdo pro streaming deles, é ainda mais. Ok, então, temos mais algum ponto pra explorar? Acho que não, acho que agora é só falar rapidamente um pouco das atuações dos dois principais, né? São o Hiddleston, acho que ele tá tão bom como sempre no papel do Loki. E o Owen Wilson é um que eu não esperava que eu ia querer ver no universo da Marvel, mas que eu tô feliz por estar vendo ele com os seus... Cara, ele tá só uma surpresa, eu não reconheci ele, eu não sabia que ele tava participando da série, até ver uma entrevista... Tu não sabia? Eu não sabia, ele tava muito diferente, ele tá muito diferente, sério. O cabelo branco muda uma pessoa. A atuação, eu acho que um ponto alto pra mim, tá sendo que agora parece que o Tom, ele realmente, ele meio que tá muito mais à vontade ao personagem, né? Ele tá muito mais disposto a fazer piadas, a ser irônico. Eu acho que isso é um desenvolvimento muito claro do diretor do Taika Waititi, né? Então, a Ragnarok, que deu essa liberdade. Eu sinto que o Tom Hiddleston teve essa mesma liberdade de agir na série, porque você percebe que são movimentos muito orgânicos, um jeito de se expressar de uma forma muito orgânica, sabe? Taika Waititi, ele gosta de deixar os atores improvisarem. E tava na cara que, especialmente, acho que no Thor, o Mundo Sombrio, que é o que muita gente considera ser o pior filme da Marvel, ou um dos piores, dá pra ver que ele tava meio preso ali, não tava conseguindo improvisar tanto quanto ele poderia. O Tom Hiddleston, ele tá super mais à vontade com o personagem. Vou dizer assim, o Owen Wilson, eu tô gostando dele, né? Ele é um ator bem carismático, na minha opinião. Sim, sim. Eu gostei. A única coisa que eu vou te dizer que me incomoda, mais ou menos, tá sendo os outros personagens coadjuvantes, que pra mim todos eles se encaixam naquele estilo Marvel, que você sabe que eles são, sim, personagens com um objetivo de comédia, que eles agem de uma forma meio pastelão. Mas eu acho que o foco deles vai ser o relacionamento do Moebius, Moebius, Moebius. Moebius. Com o Locke, basicamente isso. Acho que é isso aí, acho que a gente já explorou tudo, a gente já explorou a questão de easter eggs, referências, teorias, parará, o pôr do sol. O pôr do sol. O cara vai ficar o resto da minha carreira me zoando pelo pôr do sol. Tá, eu acho que isso é engraçado, mas é, você tem que falar direito, né, pôr do sol. Pôr do sol. Pôr do sol. E acho que é assim, a gente gostou do episódio, eu estou ansioso pelos próximos episódios, e é isso aí, já podemos convidar as pessoas a se inscreverem, dar like. A famosa CTA. A famosa CTA, gente. Então, se inscreve no canal, clica no sininho, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que você achou do episódio. E fica de olho no canal semana que vem, e agora ao longo das próximas seis semanas, acho que vão ter seis episódios agora, né? Não, então peraí. Então é cinco semanas, ao longo das próximas cinco semanas, a gente vai seguir falando dos próximos episódios de Loki, conforme eles forem saindo. Então, a gente fica por aqui, e vocês se veem com faça na segunda-feira, e vocês se encontram comigo amanhã. Eu vou falar sobre sincronosidade sobre as regras do Death Note, e é isso aí, a gente se encontra nesse mesmo CTA horário, nesse mesmo CTA canal. E eu ainda não tenho frases de efeito. Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau!